Meus queridos, olha aqui, a comunidade de pérolas aqui em Divinópolis acolhe mulheres em situação de rua ou com algum tipo de vício em drogas ou álcool, e lá é realizado um projeto muito legal, viu? A produção de panos de prata, ó, prato, né? Panos de prata, pra ajudar na renda lá da casa. Vamos acompanhar a reportagem. Panos com várias estampas, rendas e muito carinho envolvido em cada peça. Tudo é produzido pelas mulheres acolhidas na comunidade pérolas em Divinópolis. Este trabalho tem ajudado muito a Juliana, que está na casa pela segunda vez. Ela tem 38 anos, é de sarzedo e tem problemas com álcool e drogas. Saí com quatro meses, fiquei um mês fora, infelizmente, mas ainda conheci o crack nessa saída e voltei, vai fazer três meses que eu voltei. Mais de mil panos de prato já foram produzidos na comunidade. O trabalho é acompanhado por esta psicóloga. Esse trabalho vem pra estar ajudando, né? As acolhidas, numa forma de diminuir nessa ociosidade delas, né? Trazendo a costura, uma forma também... Como Divinópolis é o polo da moda, nós incentivamos elas a estar costurando, para quando completar os nove meses aqui, elas já tenham a condição de estar num trabalho, do qual elas vão escolher estar fazendo. Para Juliana, estar aqui é muito importante para ajudar na recuperação e voltar para os dois filhos. O meu sentimento é, assim, é de sair bem por eles também. Igual eu te falei, que eu estou aqui dessa vez por mim primeiro, e depois pela Liv e pelo Samuel. E eu quero ver os dois super bem, felizes com a minha recuperação. Atualmente, 12 mulheres estão acolhidas na comunidade Pérolas, mas ao longo do ano, mais de 100 já passaram por aqui. Há três anos, a comunidade sobrevive de doações, com altas despesas e muito trabalho a realizar ainda. As despesas aqui são muito altas, né? A gente paga aluguel, né? A gente está precisando de lona para cobrir a casa, porque quando chove molha tudo, de fora a fora, mora em todos os quartos. A gente precisa também de um freezer, ventilador, um bebedor industrial. Por causa dessa chuva, a casa tem três anos, né? A gente pintou há três anos atrás. Precisa de tinta para pintar a casa também, porque já está perdendo a cor. Então, assim, a demanda é muito grande, né? Depois de prontos, os panos de pratos precisam ser vendidos para ajudar a manter a casa. E é aí que todos podem ajudar. Esses panos de prato ajudam a comprar essas coisas que a gente está precisando. Então, às vezes, a pessoa não quer doar aquele valor e tal, elas vão lá e compram o paninho. Porque além de ajudar as meninas aqui, né? Fazer esse trabalho terapêutico, elas saem com profissão lá para fora e ajudam a casa. Bom, quem quiser ajudar a comunidade, o telefone vai aparecer na sua tela, 379-8835-0481. Eles fazem um trabalho muito bacana, você pode adquirir os panos de prato. Eu quero agradecer aqui o presente, eu recebi aqui do Cruzeiro. É, ó, pano de prato aqui. Aí, ó, bacana, viu? Obrigado pelo presente. Recebemos o outro, que nós já apresenteamos a nossa querida Denise Galberto, a nossa copeira, a nossa amiga do coração, a nossa psicóloga. Ela é tudo, tudo, Denise. Denise Galberto. Então, telefone para você ajudar a comunidade Pérolas a adquirir também os panos de prato. Está aí o telefone na tela. É muito importante a sua participação, tá bom? Bom, vamos lá.